Fala galera, TV Gamers da Área, eu sou o Louie, eu vou continuar com a nossa série do Fórmula 1 2016 e bora lá mano, para a última corrida dessa quinta temporada, grande prêmio de Abu Dhabi e Asmarina e vamos lá Tem uma dificuldade naquela curva, como em várias curvas, essa pista não é uma pista que eu vou bem mano, é uma pista que com muita garra aqui, com muita vontade, consigo não errar tanto, lado a lado, lado a lado Colocou o pneu, coloquei o pneu também do lado mano, vamos ver quem tem mais motor então, vamos ver quem tem mais motor Raikkonen, não tem espaço para você não mano, Raikkonen veio, Raikkonen é o Raikkonen Coisa da ruim ali, roda, eu tive que fechar agora ali a curva, para não bater em ninguém, porque tem um maldito aqui do meu lado A batida muito forte, demora para chegar ao socorro, demora absurda Para chegar ao socorro Imediatamente colocado no helicóptero que já está na pista, o helicóptero já está na pista Um impacto muito forte, um impacto violento demais, uma batida realmente muito forte do piloto do Brasil E aí